Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do sexto ano. Hoje o professor Fabiano vai continuar a conversar com vocês sobre o que? Sistema muscular, nossa parte 3 da nossa aula. Nós tivemos várias aulas falando do sistema esquelético. Também foram três aulas. E hoje, para não ser diferente, nós vamos finalizar a nossa terceira aula sobre o sistema muscular. Esses sistemas são muito importantes, têm características, têm propriedades, têm especificidades. Por isso que nós precisamos de mais de uma aula para entender e conhecer melhor. Depois, a gente vai aprender a interação dos dois. Eu vou falar na próxima aula, vou contar um spoiler, vem cá. Vou contar um spoiler para você. Quando eu misturo o sistema esquelético com o muscular, tem um movimento. Na verdade, a gente já aprendeu sobre isso. Pode causar problemas nesses dois sistemas? Nossa próxima aula. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos, ó, do coração. Cadê o seu caderno? Cadê o seu material? Hoje nós vamos corrigir atividades. Hoje nós vamos copiar coisas do nosso caderno. Então, eu quero esse caderninho perto de você. Corre lá, pega! Chamou todo mundo? Chamou o gato? Chamou a titia? Chamou a avó? Chamou o vô? O irmãozinho menor que gosta de participar da aula é prestar atenção? Chama todo mundo para assistir essa aula. Acesse o seu clésum. Converse com o seu professor através do mural. Realize as atividades obrigatórias. Registre. Tenha a sua garantia da sua frequência. Caso você não tenha acesso ao clésum, não fica tristinho. Você também tem atividade obrigatória para realizar. A sua é diferente. A sua é impressa. Entre em contato com a sua escola. Veja que dia estão sendo entregues essas atividades. Alguém da sua família, alguém responsável vai lá pegar. Você vai fazer a leitura, vai fazer a resolução, né, das atividades. E tem que devolver. Sua frequência também está garantida. Recado, dados, vamos começar a nossa aula. E como que a gente sempre começa? Caderno na mão para a correção das atividades. Então, na aula passada, a gente continuou a falar sobre o sistema muscular. Que existem três tipos de fibras musculares. Então, a lisa, a estriada e a cardíaca. Que formam o quê? Os músculos estriados, esqueléticos. Os músculos não estriados, ou liso, ou o cardíaco. E nós entendemos que eles vão contrair dependendo da nossa vontade ou não. E vimos algumas situações, ou alguns órgãos do nosso corpo que realizam esse tipo de movimentação. Essa atividade que eu propus para vocês e nós vamos corrigir, fala dessa questão da movimentação. Pergunta número 1. Quais são as duas propriedades fundamentais dos músculos? Nós não falamos de contração, né? De contrair esse músculo e de relaxá-lo. Então, quando eu dei aquele exemplo do bíceps, né? Fui na academia, ficou super forte e mostra aquele bíceps. O bíceps, esse músculo aqui de cima, ele está contraído. As suas fibras se encurtam, por isso que dá esse volume. E a pessoa tem o braço grandão. Quando o bíceps está contraído, nós temos um músculo antagônico, que faz ao contrário dele. Eu já falei isso. Que é o tríceps, que fica aqui embaixo. Ele não está contraído, ele se estica. Então, é uma elasticidade. As fibras ficam o quê? Mais compridas. E quando eu estico o meu braço, é o inverso. O bíceps, agora não está mais contraído. Ele perdeu aquele volume dele. Porque as suas fibras se esticaram. Elasticidade. E o tríceps, aqui embaixo, agora está contraído. Você percebe um aumento no seu volume. Então, as duas propriedades, né? Contratilidade, ou contração. E elasticidade, o fato dele esticar. Se você errou o exercício, não fique preocupado. É natural errar. A gente está aqui para aprender juntos. Você vai pegar a sua borracha, vai apagar e vai colocar a resposta correta. Eu vou dar um tempinho para fazer a correção e eu já volto para começar a nossa aula de hoje. E aí E aí E aí Corrigiu? Está com o caderno todo caprichado? Vamos começar a nossa aula? Então, fechou. Vamos continuar falando, então, dos nossos músculos? Olha que legal essa imagem que eu trago para vocês. Mais exemplos de tipos de contração. Então, os músculos não estriados, também conhecidos como lisos, promovem movimentos como aumentam a diminuição do volume da nossa bexiga urinária. Então, eu trago aqui para vocês, nessa imagem, a nossa bexiga, que faz parte de um outro sistema, que vocês vão aprender lá para frente, lá no oitavo ano. Então, o nosso sistema urinário. Então, a gente tem uma estrutura que coleta, armazena a nossa urina para a posterior eliminação. Às vezes, você não tem um banheiro perto de você e você está com uma vontade de fazer xixi e você se segura. Você tenta ao máximo se segurar. Só que, às vezes, escapa. O bebezinho, ou alguma situação, leva um susto. Ih, que xixi na calça. Então, percebam que as paredes da nossa bexiga são constituídas de um músculo. Só que é do tipo o quê? Não estriado. Se a musculatura não estriada ou lisa tem contração involuntária, vai chegar o momento que a nossa bexiga está com uma capacidade de líquido muito grande, mesmo que você tente se segurar, você não vai conseguir. E, infelizmente, vai fazer xixi na calça. Então, eu trago aqui para vocês o músculo que se chama detrusor, que é o músculo da nossa parede, da nossa bexiga. Vamos falar mais um pouquinho de músculos não estriados, ou seja, dos lisos? Eles também promovem, fazem parte dos nossos olhos, da abertura e do fechamento das nossas pupilas. Nós já estudamos isso quando falamos da visão. A pupila, ela vai aumentar e diminuir de diâmetro de acordo com a luminosidade do ambiente. Lembra que a gente falou que só ocorre a visão, a gente só enxerga graças à luminosidade do ambiente? Então, aqui eu trago para vocês os músculos que abrem e fecham a nossa pupila. Então, são os músculos, ó, músculo circular ou orbicular. Esse músculo circular, ele atua quando contrai a pupila. Olha lá, quando ela fecha de diâmetro, fica bem pequenininha, porque tem muita luz no ambiente. Então, se tem muita, ela não precisa capturar tanto, ela fecha. Aqui é uma pupila normal, né, com seu diâmetro normal. E aqui, quando a pupila está o quê? Dilatada. Então, não é o músculo circular ou orbicular que abre e fecha. Só para contrair, para fechar, é ele. Mas para abrir, nós temos um outro músculo, que é o músculo dilatador. Então, o músculo dilatador, quando tem pouca luminosidade no ambiente, ele aumenta o diâmetro da pupila para capturar o máximo de luminosidade do ambiente, para que a gente enxergue as coisas. Então, em torno da nossa pupila, nós temos dois tipos de músculos, do tipo não estriado ou lisos. Essa imagem aqui não é novidade para vocês. É o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico agindo em algumas regiões do nosso corpo. Lembra quando nós estudamos o simpático e o parassimpático? Comandos voluntários e involuntários do nosso corpo em situações onde a gente tem ação, adrenalina, tensão e outra quando é relaxamento. Então, todas essas ações são movimentos involuntários, controlados pelo nosso sistema nervoso do tipo autônomo. Essa parte do sistema nervoso controla o quê? A musculatura não estriada e a musculatura cardíaca. Então, o nosso coração bater e os órgãos internos, no caso ali da bexiga ou no caso da pupila, para fazer essa movimentação, quem controla o sistema nervoso autônomo. Autônomo, não depende da nossa vontade. Sempre, né? Nem sempre a contração dos músculos é suficiente para gerar um movimento. No caso dos músculos esqueléticos, cada uma das suas extremidades tem que estar presa a um tendão, que, por sua vez, estará ligado a um osso. Então, aqui a gente está percebendo a interação de dois sistemas. Do sistema esquelético, juntamente com o sistema o quê? Muscular. Então, percebam que legal esta imagem. É um pé de uma pessoa e a sua perna. Então, aqui eu estou mostrando para vocês os ossos, uma parte desses ossos que formam o nosso corpo. Então, a gente tem a tíbia e a fíbula, que ficam lá na região, por exemplo, da nossa perna. A gente está na frente da batata da perna, porque atrás nós temos a musculatura. Atrás nós temos o músculo e nós temos esse tendão. Então, quando, nesse exemplo da imagem, você fica na ponta do pé, esse músculo, ele vai contrair, para puxar os ossos. Porém, eu vou ter entre o músculo e o osso, um tendão, que vai ajudar nessa movimentação. Parece uma alavanca. Alavancas são assuntos que vocês vão estudar também lá no oitavo ano, mas eu já vou contar para vocês um pouquinho. As alavancas são máquinas simples, que facilitam a realização de tarefas. Imagina levantar alguma coisa pesada. É difícil, cansa, tem que ser muito forte. Mas, com o uso de alavancas, eu posso levantar algo muito pesado, de maneira muito simples. E o nosso corpo, o sistema esquelético, junto com o muscular, às vezes, atua como alavancas, facilitando o levantamento do nosso próprio corpo, de partes do nosso corpo, que são relativamente pesadas. E muitas articulações, o osso, os ossos, atuam como se fossem alavancas. Nessas alavancas do corpo, um ou mais músculos realizam esforços para vencer a resistência do nosso próprio corpo. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um tipo de alavanca. Eu tenho ali, por exemplo, a esfera em azul, é o meu peso. E na outra ponta dessa balança, eu vou aplicar uma força. E vocês reparam que no meio, no triângulo ali em verdinho, eu tenho o meu ponto de apoio que vai facilitar este processo. Mas vamos ver na prática as alavancas do nosso corpo? Então, um dos ossos será o apoio, relativamente fixo, ao músculo. Enquanto o outro vai se mover em resposta à contração muscular. Esses ossos podem estar unidos por uma ou mais articulações que vão atuar como alavancas. Vamos dar um exemplo ali do braço? Novamente, o bíceps com o tríceps e os ossos que fazem parte do braço. Então, aqui, eu tenho, por exemplo, a musculatura. É a força. Eu tenho ali na região do cotovelo, aonde eu vou ter, por exemplo, uma articulação, é a minha alavanca, o meu apoio. E eu vou ter um peso na mão que vai ser o que eu quero levantar. E aqui, novamente, um mapa conceitual para a gente ver tudo o que nós aprendemos nessas três aulas sobre o sistema muscular. Então, nós temos o nosso corpo humano formado por células, tecidos, órgão e vários sistemas. Nós aprendemos, nessas últimas aulas, dois sistemas, o esquelético e o muscular. Quando eu falo de esquelético, eu estou falando dos ossos. Estou falando do sistema muscular, eu estou falando dos músculos. Lembram dos tipos de ossos? Que eles são classificados de acordo com o seu formato? Então, eu tenho ossos longos, planos, curtos e irregulares. Então, eu classifico o osso de acordo com o seu formato. Já os músculos, eu tenho três tipos. E eles são classificados de acordo com o tipo da sua fibra, mas também o tipo da sua contração. O esquelético, que a contração é voluntária, liso ou não estriado e o cardíaco, que tem contrações involuntárias. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Bem bonito! Esse mapa conceitual no caderno de vocês, eu já volto. Música 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 Foi difícil copiar esse mapa conceitual? Talvez foi um pouquinho trabalhoso porque ele é longo, mas ele vai ficar lindo no seu caderno, ele vai facilitar tanto os seus estudos, porque você vai perceber que o nosso corpo humano é formado por vários sistemas. Nesse caso, nós estamos trabalhando com dois e nós estamos falando quem faz parte deles, os ossos com as suas características e os músculos com as suas características. Caso você tenha algum exercício, pensa lá no seu clésum, quando você tem que realizar aquela atividade obrigatória. Ou você que está com o material impresso, que tal consultar os mapas que nós fizemos? Esses esquemas facilitam o estudo de vocês, então usem e abusem desse material. Vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje? E pode usar também para consultar, para responder o quiz. Que tipo de músculo é responsável pela peristalse ao longo do trato digestório? Ai, Fabiano, tem uma palavra aqui, peristalse? Um movimento peristáltico? Eu não sei. E aí, eu já ouvi falar, mas eu não me lembro. Você me ajuda? Claro que ajudo. Eu já falei numa aula para vocês. Quando a gente come, você tomou o café da manhã, almoçou, jantou, fez um lanchinho. Independente do que você vai comer, você vai mastigar, né? Então vai fazer a digestão na sua boca, mecânica. Vai morder, tem os seus dentes, digestão química na sua saliva. Mastigou bem o alimento. Para ele ficar bem pequenininho, você engole. A partir desse momento, nós temos um conjunto de tubos que vai levar esse alimento até o seu estômago, onde continua a digestão. E depois, mais conjunto de tubos que vai fazer com que esse alimento, os seus nutrientes, sejam absorvidos pelo nosso corpo. Então, esse alimento, esses nutrientes, eles vão sendo levados por esses conjuntos de tubos num movimento chamado movimento peristáltico. Hum, você se preocupa, depois que você engole com o alimento, o caminho que ele faz? Olha a dica. Alternativa A. Será que o músculo que faz parte desse sistema digestório é cardíaco? Letra B. Liso. Letra C. Estriado. Ou letra D. Do tipo esquelético. Eu vou dar um tempinho para você tentar responder. Eu já volto com a resposta correta. Eu já volto com a resposta. E aí, sentiu dificuldade? Eu acho que não, porque falou em comida, todo mundo gosta de comer e não sente dificuldade. Alternativa correta B. A musculatura é do tipo lisa ou não estriada. Não depende da minha vontade. Depois que eu mastiguei e engolir o alimento, hum, ele vai fazer todo aquele caminho de digestão no meu estômago. E a absorção nas paredes do meu intestino, hum, nem me preocupo com isso. Eu vou curtir a vida, vou assistir uma televisão, vou jogar videogame, vou ler alguma coisa, vou mexer no computador ou prestar atenção na aula Paraná. Vamos lá? Pegou o caderno? Depois do mapa conceitual que vocês fizeram, pergunta número 1. Relacione os tipos de músculo à sua função. Número 1 em romano. Músculo estriado esquelético. 2 em número romano. Músculo estriado cardíaco. 3 em número romano. Músculo não estriado. Então, 1, 2 e 3, você vai relacionar com o ABC. Cuidado, não é de marca X. Quem é responsável pelos movimentos dos órgãos internos? Letra B. Quem é responsável com os ossos e as articulações pela locomoção do nosso corpo? E quem, letra C, é responsável pelos batimentos do coração? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu volto para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Músculo estriado para 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 a nossa aula de hoje. E aí, copiou essa atividade? Ela é muito parecida com outras atividades que nós já fizemos. Percebam que tudo é uma continuação. Eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês os três tipos de músculos que nós temos nos três tipos de músculos que nós temos no nosso corpo. E como eu sempre trago para vocês, olha lá, surpresa! Semana do Conhecimento, mais seis filtros de amiguinhos ao longo do Paraná. Olha que legal! Será que o teu está aqui hoje? Bom, o primeiro filtro da Isabela, lá de Santa Mariana. O segundo filtro, super bonito, todos estão lindos. Alguns fizeram dentro de casa. Olha, o quatro foi feito a céu aberto para não fazer sujeira na casa, senão é uma briga. O segundo filtro, Eloá, da Cidade Gaúcha. O filtro número três, da Fernanda Leite, aqui de Curitiba, do Colégio Estadual Paulo Leminski. O filtro número quatro, da minha amiguinha Beatriz dos Santos, de Porto Rico. O filtro número cinco, da Isabela e Sofia, de Prudentópolis. E nós temos um amiguinho, o Murilo, com o seu filtro número seis, de Iretama, do Colégio José Sarmento Filho. Muito legal, né, esse material que vocês fizeram. Então, de parabéns, o capricho. E vocês fizeram melhor do que o meu. Vocês entenderam o processo de filtragem. Olha aqui a nossa tela. Toda vez que aparece o aula Paraná. Significa que a nossa aula está acabando, é verdade. Então, hoje nós finalizamos o nosso sistema muscular. Entendemos a classificação dos músculos em três tipos. As suas contrações voluntárias ou involuntárias. E aonde nós encontramos o nosso corpo. Além de entender sobre alavancas. Que os tendões, com as articulações, auxiliam na movimentação do nosso corpo, junto com os nossos ossos. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Tem dúvida? Entre em contato com o seu professor, com a sua professora, pelo Clésum, pelo WhatsApp. Um outro meio, até pelos MITs. Bons estudos e até a próxima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri